da cidade, Corrida de Campeones. Vejam aí a criançada se divertindo bastante, atletas reconhecidos internacionalmente estiveram participando aqui. E aí está a Corrida de Campeones, segundo o Tony Rivers, é uma competição onde os melhores se encontram aqui no final de ano, como por exemplo o Jason Pitt, como o Jamie Bungay do Quênia. Ele foi segundo lugar no ano passado, Mark Harrold, da Irlanda. É um dos favoritos também para vencer o Domíngio Seron. Foi o vencedor da Maratona de Londres. Ele vem aqui também tentar a sorte. Mark Coogan, que ficou com a vitória o ano passado na prova que já vimos, a prova de Palm Desert. E ele vem aqui dizendo que essas provas de 5 km no final do ano são realmente bastante boas para os competidores de maratona. Eles passam todo o ano correndo maratonas e perdem um pouco o ritmo dessas corridas rápidas. Eles se acostumam muito a guardar o fôlego para as provas de larga distância e perdem um pouco do ritmo de velocidade. Então é bom essas provas do final do ano para devolver o ritmo de velocidade para os corredores. Aí está, um grupo também bastante coeso pelatão da frente. Lembramos que em essa prova dará como premiação para o primeiro colocado 3 mil dólares. Para os homens também, 3 mil dólares para as mulheres. O segundo colocado ficando com 1.700 dólares. E o terceiro colocado levando 1.000 dólares de premiação. Essa prova é realizada na parte leste de Los Angeles. Todo o evento aqui da Corrida de Campeões contou com 5.250 participantes. E agora, dois competidores aqui, o irlandês parece que empurrou o Mark Herold. Empurrando o Aurélio Miri. Miri olhou para trás, bastante irritado, e disse, você vai ver, você vai ver. Continuamos então com a prova. Vamos falar de outros dados curiosos aqui sobre os corredores dos Estados Unidos. Segundo o American Sports Data, existem 35 milhões de americanos que praticam algum tipo de corrida. Mark Herold diz que vem bastante preparado para essa prova. Nos últimos dois meses, ou mais ou menos as últimas seis semanas, ele está aqui aumentando o ritmo em provas de curta distância e agora tenta a vitória. Kemi Massey na primeira colocação, Aurélio Miri na segunda. E o James Bangai também ali entre os primeiros colocados. James Bangai na primeira colocação. A Aurélio Miri também ali entre, buscando a vitória, entre o primeiro e o segundo e o terceiro colocado. O James Bangai agora aperta o ritmo, você vê ali o Aurélio Miri também tentando. A prova vai ser uma prova tremenda. Estamos chegando perto, parece que o Miri tem mais gás no final. E fica com a vitória. Aurélio Miri no finalzinho, vencendo do Keniano James Bangai. Vejam só, parece que o Keniano Bangai ficou cansado no finalzinho. E o Miri tinha mais gás. E pisou a aceleradora, está a grande prova no final. Então, para o Aurélio Miri. James Bangai ficou na segunda colocação. Camiel Massi em terceiro. John Karyuki na quarta colocação. Mark Carroll e Julius Randich foram os que seguiram nesta prova corrida de campeões da parte leste de Los Angeles. Mark Kuga entrando então entre os dez primeiros, terminando entre os dez primeiros. Uma boa colocação para ele. Bom, por hoje isso foi tudo. Roberto Figueroa narrou esse programa em português. Obrigado pela audiência e até uma próxima oportunidade. Obrigado.